Música Olá pessoas filhosas e malemolentes, welcome back to meu seu nosso time Finalmente esse vídeo chegou, mas como foi difícil esse vídeo chegar aqui, por quê? Porque nós estamos em novembro todo dia e todo dia surge um assunto diferente, então foi muito difícil Mas hoje eu trago a resenha para a 2D Lançamento, escala, babosa, hidronutritivo Porque desde que esse produto aqui foi lançado na Beauty Fair, todo mundo estava no desespero Será que o produto é bom? Será que não tem nada no meu olho? Então se você foi uma das pessoas que falou, você nunca vai trazer o babosa você agora Você já vai dar o like nesse vídeo, porque eu trouxe, esse vídeo chegou aqui Se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo e inscreva-se Ativa o sininho para saber que dia que eu vou aparecer aí Bom, realmente essa aqui foi uma das escalas mais caras que eu paguei na minha vida até hoje Que eu comprei na própria loja da marca Então estava em promoção, mas o prédio para São José dos Campos ainda não deixa de ser um prédio Correio tratando a gente do coração Então foi realmente 35 dinheiros que eu paguei nesse produto aqui Foi uma das escalas mais caras que eu paguei na minha vida, oh my god Lá na Beauty Fair eu tinha ganhado lá no estande da Scala o shampoo Que é muito cheiroso, é muito hidratante realmente E aí eu queria trazer a resenha do kit completinho para tu Então eu fui lá na loja da Scala e comprei o produto para trazer a resenha Poxa Carol, mas você é embaixadora da Scala? Você tem que testar o produto primeiro antes do que todo mundo? Não, né? Eu não sou embaixadora da Scala Então eu achei que na verdade eu e a Scala éramos BFF E aí eu pedi esse produto e aí não me responderam E aí eu fui, coxa, ali Sim, me lasquei, né? Eu fui e realmente comprei Falar para vocês que para quem mora em Minas Onde a fábrica da Scala está situada e a lojinha da Scala também está situada É mais fácil você comprar e fica com um valor de frete mais barato Porque é dentro de Minas Para nós que estamos em outro estado realmente fica caro Porque o Correio está matando a gente com esses fretes, infelizmente Então vale mais a pena você esperar chegar na sua cidade mesmo Então essa linha, ela é a reformulação de uma linha antiga Que chamava Hidronutritivo Que era uma linha composta por aloe vera, nossa famosa babosa Manteiga de karité e de pantenol Então essa linha, ela veio agora totalmente liberada Exceto o shampoo para Noilopu Lembrando que a Scala agora, toda ela, todos os itens, toda a Scala Ela é totalmente vegana e livre de testes em animais Então ela ganhou nossa selambilinha de qualidade E essa linha aqui, quando eu ganhei o shampoo lá na feira Eu já fiquei desesperada porque o cheiro é uma loucura É um cheiro muito perfumado É um cheiro que lembra uma coisa assim, plantística no fundo Lembra bastante uma coisa de planta assim É muito, muito cheiroso Então eu estava louca para testar os outros itens da marca Se você quer novidade dona Scala A linha Babosa Expert foi desenvolvida especialmente Para atender as necessidades dos cabelos cacheados Essa linha leva o ingrediente clássico e muito usado A babosa que se encaixa na hidratação Além disso, ela também possui manteiga de karité e de pantenol Os cachos vão ficar ultra hidratados e com brilho especial Bom, aqui na embalagem ela fala que ela é para cabelos cacheados Até porque o cabelo cacheado tem essa questão de ficar ressecado Muito mais rápido do que um cabelo liso, por exemplo Cabelo crespo também Porém, é um tipo de linha que pode ser usado em qualquer tipo de cabelo Vai cachear o meu cabelo? Não, não vai cachear Esse produto aqui pode ser usado por quem faz ENE Pode ser usado por quem faz escova progressiva Pode ser usado cabelo liso, crespo, oleoso Enfim, qualquer tipo de cabelo pode usar a linha Scala Babosa O shampoo ele realmente é muito nutritivo mesmo Foi eu abrir de novo para fazer barulho Ele é muito nutritivo mesmo O cheiro dele é assim, escandaloso de sensacional Ele possui uma textura assim Ele não é tão gelatinoso como os Scala Brasil Ele já é um shampoo assim, mais perolado Muito hidratante Foi assim, um dos shampoos da Scala que eu mais gostei até o momento Então ele é muito, muito hidratante Ele não desbotou muito o meu cabelo Mas ele contém sulfato forte em sua fórmula Já depois disso a gente vai para a máscara Ah Carol, o cheiro da máscara é o mesmo cheiro da linha? É, é um cheiro assim Lembra realmente uma coisa Gente, é um cheiro muito bom É um dos cheiros mais gostosos da Scala E até me perguntaram assim Carol, o hidronutritivo antigo tinha um cheiro muito gostoso Será que esse cheiro vai permanecer? Eu não sei se é o mesmo Mas é muito perfumado Uma pena que esse cheiro, ele fica pouco no cabelo Vai ficando assim, no primeiro dia fica um pouquinho No segundo dia já não tem mais muito cheiro Mas ele é bem cheiroso A máscara, ela veio numa consistência até um pouco mais durinha Do que as outras máscaras da Scala Ela é uma máscara, aquele tipo de máscara branca Que a gente já conhece A gente consegue enluvar ela com facilidade no cabelo Por conta da consistência dela Ela pode ser usada como pré-shampoo Pode ser usada como co-wash Pode ser usada como creme de pentear Creme finalizador e máscara de tratamento Como máscara de tratamento Aqui ele fala que você pode deixar de 3 minutos Ou coloca numa toca térmica de 15 minutos Eu gostei muito Porque foi um produto assim Que ele não reduziu o volume do meu cabelo Então as cacheadas vão gostar Porém ele trouxe muita hidratação realmente Então assim que eu apliquei O cabelo absorveu bem Não trouxe muita questão de nutrição Não senti muita nutrição Coloquei ele mais na hidratação mesmo Por isso lá no nosso cronograma atualizado Dona Scala Clica aqui em cima na bolatinha Ele tá na hidratação Quando você lava Você já percebe aquele brilho Mas não é um produto que reduz volume Depois disso aí Eu vim com um condicionador Pra selar as cutículas Não achei muita necessidade De utilizar o condicionador Até porque a máscara Ela é bem condicionante É uma máscara bem hidratante Mas se você quiser utilizar o condicionador Depois fique à vontade Lembrando que o condicionador Também tem duas funções Igual a máscara Finalizador Prep shampoo Coaxe Como você quiser Ele tem uma consistência Até um pouquinho mais líquida E o cheiro é o mesmo da linha É um cheiro maravilhoso E o resultado no meu cabelo Foi esse Eu senti Que deu muito brilho Eu gostei muito Porém ele não reduziu Tanto o frizz E não reduziu o volume Essa linha Ela me deu total hidratação O cabelo ficou muito na brilhosidade Fica aquele cabelo de efeito nuvem Aquele cabelo bacanudo Então é um creme Então ele é um creme totalmente hidratante Ela é uma linha totalmente hidratante Desde o shampoo Até o condicionador Fiquei muito satisfeita com o resultado Finalizei Com as minhas ondas Gostei muito mesmo do resultado Sela bastante a cutícula É um creme hidratante Que se você quiser batizar com óleos Pra ficar um quesinho mais nutritivo Quiser batizar com uma queratina Ou se quiser batizar também Com uma glicerina Pra potencializar o resultado Pode Achei que a linha Tá com a embalagem bem bonitinha Gostei do resultado Cachorro não parar de latir Então se você gostou desse vídeo Se você tava na querência Do resultado desse produto Deixa aqui embaixo nos comentários Até agora Eu só achei realmente Na loja da Scali But eu espero que você encontre Logo perto da sua casa Se você encontrou Não esquece de me marcar Se você já usou Não esquece de mandar o seu resultado Lá pro meu Instagram Pro meu Facebook Quero saber tudo do teste de Tuis Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigada Por estar aqui todo dia comigo No nosso novembro Todo dia Amanhã tem vídeo Fiquem com Deus Beijo E até lá Tchau 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 Tchau